Fala pessoal do meu canal, tá aqui mais um Objetivo realizando Aquele Playstation que eu consegui no ferro velho Troquei, consegui uma troca de um amigo, eu fiquei conhecendo hoje né Que mora aqui na minha cidade, troquei por esse Dynavision Meu Objetivo era achar o Dynavision 4, porque esse aqui Ele tem as duas entradas, ele é compatível com 60, 70 e 72 pinos Então o Eject tá em um bom estado, vou passar um pano nele Acompanhe esses dois cartuchinhos Veio com um manual, um manual, rede autorizada Esse aqui fala sobre os jogos que vinham no cartucho de 64 games né Então a Dynavision caprichava mesmo, mandava tudo Esse aqui, pistola dele, os controlinhos, acho que um deles está com problema Uma fonte paralela, não é dele E a caixa aqui do Dynavision, que eu vou restaurar essa caixa Passar um papel contact, ver se eu passo um contact, uma fita Pra falar, porque ela tá meio rasgada né Eu achei engraçado aqui atrás, que fala que Consola você pode conectar também no seu videocassete e gravar a sua jogatina Muito engraçado Aqui dentro dela Então é isso aí, mais um objetivo realizado Pra jogar meus joguinhos de americanos, cartuchos NES americanos É isso aí, um abraço galera Então é isso aí, um abraço